Salve Driders, Pedro Armindo na área. Hoje eu vou te dar uma dica muito legal, cara, de como você ter elemento de uma forma rápido, simples e fácil, cara. Mano, é muito fácil. Agradeço aí ao Nenofera que deu essa luz aí no fim do turno, porque assim, a gente sempre sabe de todos os recursos que o jogo oferece, mas nem sempre a gente lembra, cara. E o Nenofera me chamou ontem aí no zap e aí ele me falou uma forma de ter elemento fácil. Uma vez que tá cada vez mais caro as coisas que custam elemento, nós temos o gerador, o fabricador tech já, temos as portas, temos agora o teleporter, além da própria armadura tech, o rifle tech, tem vários elementos tech, só que é muito caro. A masmorra só dá 10 elementos, cara, cada vez que você faz ela e dessa forma que eu vou te mostrar, você vai ter de 50 a 100 elementos aí instantaneamente. É muito louco, é muito legal mesmo, cara, já merece o seu like se você curtir, já merece a sua inscrição no canal se você não for inscrito, fechou? Então, sem mais delongas, vem comigo. Beleza, eu tô aqui no meu servidor PVE Iniciantes, tá? Se você é iniciante no jogo, recomendo você vir pra esse servidor aqui. Esse aqui é o meu servidor PVE Iniciantes. Vamos descer aqui, deixa eu entrar aqui na minha base, eu vou te mostrar o que você vai fazer, tá? Vou abrir o portalzinho aqui, você vai fabricar um negocinho que vai mudar a sua vida, cara. Vai vir aqui, deixa eu colocar, deixa eu abrir aqui o menu do God Console pra mostrar pra vocês. Vamos colocar aqui gasolina, pá. Qual que é o item que você vai fazer, cara? Você vai vir aqui nos seus engramas e vai procurar aqui, ó, por triturador. Triturador. Triturador industrial, e vai aprender ele. Tem um detalhe que eu já vou falar aqui, tá? O triturador industrial só é possível ser encontrado em jogos PVE, ou seja, servidores PVE online ou no offline, tá? Então, tanto no online pra quem joga PVE e no offline existe o triturador. Triturador PVX, PVX Clock e PVP não tem esse item, beleza? Aí você vai abrir para criação. Ele vai tá bem aqui, ó. Tá aqui pra gente criar ele já. Vamos criar ele. Ele é um negócio enorme, cara. E pra que que serve o triturador? Vou te falar agora. Ele tritura basicamente qualquer coisa que você colocar nele. Eu vou catar aqui, ó. Esse cantil aqui pra gente triturar. Vamos, vamos, vamos catar mais algumas coisinhas aqui pra gente triturar. Pra você ver como que ele funciona. Então, vamos catar uma torreta. Será que ele tritura a torreta também? O que mais que ele pode triturar aqui? Vamos ver. Vamos ver o que mais que ele pode triturar. Vamos catar esse escudo aqui também, que eu não quero. Vamos triturar, vamos triturar essa espada aqui. Vamos, pô, acho que já tá bom. Será que isso aqui, será que Dard ele tritura? Será que munição ele vai triturar? Não sei, não sei. Vamos catar esse aqui também. Opa, pera aí. Aí, beleza. Vamos colocar ele, eu vou colocar ele aqui em cima da minha casa. Porque é o seguinte. Ele é gigante. Quer ver? Vou equipar ele aqui pra você ver o tamanho dele. Ele é muito grande, cara. Olha isso. Ele é monstruoso. Aqui dentro da minha casa, ele não vai caber. Nem tem onde eu enfiar ele aqui, cara. Olha isso. Ele é gigantesco o negócio. Então eu vou colocar ele do lado de fora, fechou? Vou colocar ele aqui fora pra gente testar. Depois eu arrumo certinho, tá? Vou colocar ele aqui no cantinho. Pá, aqui em cima no teto. Já era. E agora nós vamos ligar ele. Ele precisa de gasolina. Beleza? Você vai ligar ele. E por que? E Pedro, por que que você falou que eu vou ter elementos fáceis? Porque o Primal Pass esse mês está dando uma cela de Megalodon Tech, tá? E o Primal Pass também já deu nas suas versões passadas o Escudo Tech. Se você ainda tiver ele, você também pode triturar ele pra ter elementos. Então você vai jogar ali, ó. E olha o botão que apareceu aqui, ó. Grinch. Você vai grindar. Você vai triturar essa cela. Tá pronto? 3, 2, 1 e... Mano do céu. Que coisa linda, velho. Olha que coisa linda. Olha o tanto de recurso que você conseguiu. Além dos elementos, você ainda tem pérola negra, cara. Pérola negra, mano. E polímero orgânico. Tá bom. Não é polímero normal, mas é orgânico. Você já pode triturar o que você quiser e já fazer na hora. Vamos triturar o escudo. Será que dá pra eu catar isso aqui? Tudo dá. Vamos triturar o escudo pra ver. O escudo eu não triturei ainda, hein. Vamos triturar junto. Grinch. Ó, esse deu só 19. Acabou. Eu peguei a gasolina. Vamos ligar. Esse deu somente 19 elementos, mas deu a mesma quantidade das outras coisas. Algumas coisas. Legal, interessante. Vamos ver o que mais que ele tritura, tá? Assim, de elementos, era isso que eu tinha, galera. Vamos ver se ele vai triturar isso aqui. Tritura também. Vamos ver torreta. Tritura torreta. Escudo. Tritura escudo. Espadinha. Tritura espadinha também. Cara, tritura tudo isso aqui. Vamos ver bota. Tritura bota. Caramba, esse negócio tritura tudo, mano. Vamos ver. Dardo. Até dardo? Caraca, até dardo ele tritura. Vamos ver se essa poção ele tritura. Essa poção não. Já era demais também, né. Será que esses itens também? Não. Vamos ver colar. Colar. Tritura colar, será? Tritura colar de ouro. O que vai dar? O que vai dar se eu triturar um colar de ouro, moleque? Mas antes da gente triturar o colar de ouro, eu preciso falar pra vocês uma coisa. Esse aqui é o Apoia-se, tá? É o site do Apoia-se. É aonde vocês podem contribuir com o canal por boleto ou cartão de crédito, tá? E eu tô com uma nova meta. Graças a Deus, mês passado nós conseguimos arrecadar essa meta aqui de 500 reais, que é pra eu continuar mantendo o canal. Agora, esse mês, nós temos uma nova meta, cara. Eu quero jogar Ark de PC, tá? Eu já juntei uma grana ferrenha. Eu já juntei uma grana muito boa. Só que ainda me falta 1.500 reais pra eu conseguir comprar esse PC. E aí eu poder experimentar o Ark de PC junto com vocês. Além de eu poder editar melhor meus vídeos, fazer uma live sem engasgo, né? Quem acompanha a live aí vê que tem hora que meu PC dá uma engasgada. Mas tá indo, tá indo. Por enquanto ele tá indo. Se você quiser, você pode vir aqui apoiar com 10, com 20, com 50 ou com 100 reais. E aí você já ganha as recompensas, tá? Tem aqui level, e aí tem grupo exclusivo no Zap. Tem também senha do servidor God Console. Olha aqui a senha aparecendo aqui, ó. A senha aparecendo do God Console. Esse servidor com God Console é exclusivo para patrocinadores, hein? Então, vai lá depois, dá uma olhada. Qualquer dúvida, me chama no Zap ou Discord. Ou também no Facebook, caso você não tenha WhatsApp nem Discord. E também, uma última coisa, uma última coisa. Nós estamos abrindo o servidor para patrocinadores, cara. Vai ser aberto nessa sexta-feira, dia 16, cara. Amanhã já vai ser aberto para todos os patrocinadores ou quem colaborou, quem ajudou aqui, ó. Na arrecadação. Você pode ainda colaborar. A partir de 20 reais, você já pode colaborar. E você recebe os levels, tá? Você recebe os levels como recompensa aí. Se você quiser colaborar e já ter acesso nesse servidor exclusivo para patrocinadores, também me chama Zap, Discord ou Facebook, cara. Vai ser um servidor pvx médio barra pvp finais de semana. Então, vai ser muito louco. Vai ser muito legal mesmo. Você é super bem-vindo a vir jogar. Então, beleza. Vamos triturar um colar de ouro, moleque. Quem tem coragem? Ai, meu Deus. O que será que vai acontecer, cara? Estão prontos? Estão prontos para triturar um colar de ouro? Caramba, o que será? Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar tirar tudo daqui. É, vamos tirar tudo daqui, ó. Para a gente ver o que vai dar. Só o colar de ouro, beleza? Cadê a gasolina? Tem que pôr a gasolina aqui de volta. Aí, não vai desligar. Bora lá? Ué, não deixou. Ah, bugou. Ah, não. Ah, mano. Ele tinha deixado, porra. Ah, fiquei triste agora. Tá, vamos fazer assim, então. Vamos catar uma skin. Vamos catar a coroa. Vou triturar a minha coroa, hein? Será que ele vai triturar mesmo, cara? Agora dá. Agora eu quero ver. Colar de ouro, ele... Aí, aí. Deu, 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 deu. Deu, buguei, buguei, buguei. Vai. Apareceu, olha lá. Apareceu, apareceu. Deu certo, deu certo, deu certo. Vai. Ai, meu Deus. Olha o que vale um colar de ouro, mano. Não é possível. Vou fazer outro. Deixa eu colocar mais gasolina. Não, tem gasolina o suficiente. Deixa eu tirar isso aqui. Não é possível que vale só isso, mano. De novo? Vai. Mano, um colar de ouro vale só isso, moleque. Só isso vale um colar de ouro, cara. Não tô acreditando. A coroa, ele não vai deixar eu grindar. Ele não vai deixar eu moer ela. Por causa do capacete. Pra eu moer a coroa, eu teria que equipar ela no capacete. E aí? Tem coragem? Se vocês querem que eu moa a coroa pra ver o que que ela vale, mano. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou moer no próximo vídeo, fechou? Por hoje já tá bom. Bom, galera. Eu entrei aqui no meu jogo offline pra vocês verem que também dá pra ser feito no offline, tá? Já tô aqui com o meu grinder. Vou vir aqui, ó. E vou triturar. Aí. Sem elementos, mano. Muito fácil, velho. Muito fácil. Muito rápido. Você pode triturar outras coisas que você quiser, que você não achar útil, né? Também. E você também pode triturar outros elementos dele que você for ganhando no Primal Pass. Ou enfim, que o Ark der algum código. Sei lá. O que você quiser triturar. E comenta aqui embaixo o que você já triturou e se você tem alguma outra ideia também. Beleza, androiders? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve. Já batemos 80 mil inscritos. Graças a vocês. Rumo aos 100k ainda esse ano, tá? Então compartilha esse vídeo com todo mundo que você joga PvE ou com quem joga offline aí junto contigo, beleza? Que essa dica é muito fera. Obrigado novamente ao NenoFera aí pela dica. Lembrando do Apoia-se link na descrição e também do novo servidor exclusivo para patrocinadores. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui. Fui.